Música E vale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje dá pra vocês todas as informações que temos até o momento sobre as próximas atualizações e DLCs do PES 2020 Pessoal, irei fazer esse resumão de tudo que virá nas próximas atualizações Porque os últimos vídeos aqui do canal não deu tantas visualizações Se você viu todos os últimos vídeos do canal pode se tornar um pouco repetitivo Mas fica até o final que sempre tem informação nova, sempre tem coisa nova que você provavelmente não sabia E se você também não viu os últimos vídeos, recomendo que vocês vão lá e vejam porque o vídeo de hoje será só um resumo Eu não irei me aprofundar muito nas informações Então se você não viu os últimos vídeos que eu postei falando sobre as atualizações e DLCs Dá lá uma olhada cara, mas hoje eu vou fazer esse vídeo pra dar uma base a todos que não viram, todos que não sabem o que virá E eu irei trazer informações novas também que eu pude adquirir nesses últimos dias Então eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba o vídeo de hoje Também iremos falar sobre FIFA, então se você é fã de PES, fã de FIFA, você irá curtir o vídeo cara Então já deixa o seu like, também se você é novo seja muito bem-vindo E se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo de tudo que eu tenho pra trazer pra vocês Se inscreve no meu canal e também do parceiraço Barba Sem Genética Ele está me dando muita força nesses últimos dias Então se você quer ter uma barba, quer recuperar a sua calvície, quer recuperar os seus fios de cabelo Dá só lá que ele passa as melhores dicas cara Então se inscreve lá no canal dele porque ele sempre está trazendo muito conteúdo Conteúdo muito bacana relacionado a tudo isso Então passa lá no canal dele que é de muita qualidade, vai valer muito a pena Então vamos lá, vamos aí por exemplo, vamos falar sobre PES, que é o que vocês querem saber PES 2020 e também sobre FIFA 20, iremos falar aqui de quebra também do concorrente Primeiramente eu quero falar pra vocês que hoje é dia 25 de março Pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo E a Konami confirmou sim que em meio a toda essa especulação Todos esses humores que vem saindo decorrente do vírus que está solta aí, né pessoal Flip tendo muitos humores, muitas especulações falsas, até algumas verdadeiras Então a Konami confirmou que no dia 30 agora de março Eles irão sim se pronunciar oficialmente Irão sim trazer informações oficiais Tanto do PES 2020, também do PES 2021 Então é claro que como de costume vai ter vídeo aqui no canal Eu irei cobrir tudo esse evento Então marca aí na sua agenda Dia 30 de março, passa aqui no canal Porque eu irei cobrir tudo que eles irão falar nesse evento Porque será tudo de fato oficial A Konami não costuma se pronunciar tanto Por isso que a maioria dos vídeos aqui do canal são rumores Porque eles não trazem muitas informações confirmadas Então nós temos que ficar capinando na internet pra ver o que nós achamos Mas dessa vez pessoal, é oficial Eles confirmaram que no dia 30 de março agora Eles irão se pronunciar e irão falar tudo que vocês querem saber relacionados ao Pro Evolution Soccer Tanto na versão atual, tanto quanto da próxima Então talvez teremos informações sobre as próximas atualizações Do que deve conter basicamente Sobre a própria Eurocopy E também sobre o novo game da Konami que sairá em breve Iremos saber provavelmente se irá vir ou não para a nova geração Então é muito interessante, cara Muito interessante É claro que eu irei cobrir, eu irei ver o evento Eu irei trazer um vídeo falando tudo pra vocês Então se você não é inscrito Mais um motivo pra vocês se inscreverem aí embaixo Pra não perder esse vídeo osaço que sai em breve E agora falar sobre a atualização, pessoal Não temos nada sobre a DLC 8.0 Como vocês sabem, no PES 2019 Eles se bastaram a DLC 6.0 Tanto que ela nem havia sido confirmada Ela foi confirmada de surpresa Que é o que eu acho que pode acontecer com a 8.0 Por quê? Bom, primeiramente vamos falar sobre a que temos mais próxima Que é a 6.0 Pessoal, a DLC 6.0 chega na primeira metade de abril Isso é confirmado, porém ainda não temos uma data E que nos apoiar Por quê? Porque ela sempre costuma sair às quintas-feiras E o mês logo começa próximo de uma quinta-feira Então eu diria pra vocês Que pode sair mais provavelmente entre o dia 2 ou o dia 9 Eu acho que sairá no dia 9, pessoal Possivelmente dia 9 ela virá pra vocês Ou também pode ser o dia 16 Mas eu diria pra vocês que temos mais chances De receber essa atualização no dia 9 de abril E ela deve conter, pessoal Um conteúdo bem parecido com a DLC 5.0 E também devemos ter a atualização de alguns uniformes E escudos dos times brasileiros Tanto da série A quanto da série B E também, pessoal Talvez não tenhamos muitas atualizações de elenco Então eu diria pra vocês não se animar tanto com isso Talvez teremos as menos pontuais As que ocorreram atualmente na atual Jornal da Transfers que ainda está em vigor Não devem vir já nessa próxima atualização Eu diria pra vocês que teremos talvez uma atualização maior Feita por parte do Corinthians Até do Botafogo e do Vasco Se eu não me engano São as equipes que estão mais antigas no game E eu diria pra vocês que as atualizações que devem ocorrer É da janela de transferências do meio do ano passado Sim, do meio de 2019 Até pro final de 2019 Elas devem ser feitas Pra agora, do começo do ano Eu diria pra vocês que ainda não devem ser feitas agora Talvez na 7.0 Ou talvez no lançamento do PES 2021 Nós receberemos elas Eu diria pra vocês que as mais atuais não acontecerão Só assim de times europeus Dos times brasileiros não, né pessoal Dos times europeus Todas as transferências que estão ocorrendo agora Elas já devem sim seguir em vigor Tanto nas atualizações semanais Como na DLC 6.0 também Fora isso, pessoal Eu não acredito que virá mais nada Eles devem se incluir algumas novas faces Principalmente das equipes que disputarão a Eurocopa Mas isso deve chegar mais na DLC 7.0 O que deve conter na DLC 7.0, mano Bom, na DLC 7.0, pessoal Finalmente chega a Eurocopa 2020 Que deverá sim ser lançada no dia 30 de abril Não deve ser lançada Mas é confirmada chegar no dia 30 de abril Então faltam cerca de um mês e cinco dias Pra recebermos ela, pessoal Ela, é claro, está em outro patamar Em relação à DLC da Euro em 2016 Se formos levar a DLC da Euro em 2016, pessoal Chegamos sim com um total de 200 novas faces Muitos novos estádios E muitas coisas relacionadas Isso tudo eu acho que deve sim se repetir Nessa próxima DLC que deve estar chegando Mesmo com o adiamento pra vocês Como eu falei muitas vezes aqui no canal Mesmo com o adiamento da Euro na vida real Ainda está sim confirmada 100% oficial de chegar no dia 30 de abril Então 100% assegurada Receberemos a Euro no dia 30 de abril Para todos nós Quanto à DLC da Euro também, pessoal Mais algumas informações que temos É que isso nós sabemos, né, pessoal Que chegará tanto o Wembley Como o estádio do Zenit Petersburgo Esses dois estádios Tanto o estádio de uma das sedes Como o estádio da finalíssima Estará chegando Logo no total teremos Cinco estádios sedes do torneio, né, pessoal Que é o Allianz Arena Estádio do Bayern de Munique Também teremos o Jorn Cruyff Arena O Olímpico de Roma O estádio do São Petersburgo E também o Wembley Stadium Já temos três atualmente Com mais dois que chegarão Teremos cinco sedes ao total do torneio, né, pessoal Não são todos Temos treze na vida real, né, pessoal Mais cinco estádios Já é um número bem positivo O que mais pode chegar, né, pessoal Na DLC da Euro Fora tudo que eu já falei para vocês Eu não vou repetir o que eu já falei para vocês Mas o que mais pode chegar Além do que eles confirmaram Identidade visual, né, pessoal Porque, obviamente, a Konami aplicará Nos menus do jogo A identidade visual da Eurocopa Também receberemos placares oficiais Que é outro elemento que deve chegar É o placar, né, pessoal Scoreboard também Da Euro 2020 Atualizações de uniformes Seja na DLC 6.0 Ou seja na DLC 7.0 A Konami deverá, sim, trazer mais atualizações De uniformes das seleções da Euro Novas fases, né, pessoal Porque as próximas DLCs E a Euro Trarão mais faces De jogadores das seleções europeias Escalações, né, pessoal Porque a Konami irá, sim, atualizar As seleções De acordo com as convocações Das seleções para a Euro, né, pessoal Porque, realmente Não temos a confirmação Dos elencos assegurados Realmente pelo motivo Da Euro acontecer só no que vem, né, pessoal Mas as atuais As relações Das equipes das seleções europeias Devem, sim, constar no game, né, pessoal É claro que não chegará só isso que eu falei pra vocês Mas chegará mais isso, né, pessoal Porque tem outros conteúdos que eu falei no vídeo Que está aí no card, cara Porque, se você não viu Dá lá uma olhada que lá eu falo Tudo que chegará, sim, com a DLC Mais o que eu falei no vídeo de hoje Mais o que você acabou de conferir também E quanto as DLCs, pessoal Se bastarão a isso 6.0 e 7.0 São as confirmadas Até o momento Lembrando que a DLC 7.0 Irá sair no dia 30 de abril E o jogo irá seguir Até setembro, né, pessoal Então, se sair Se essa for a última, né, pessoal Ficaramos cerca de 5 meses Sem receber mais nada De atualização Por isso que eu acho que Muito possivelmente Teremos a DLC 8.0, né, pessoal Essa DLC no qual Eu acho que será surpresa Isso não é nada confirmado Mas eu realmente acho difícil Da Konami manter um game 5 meses ou 4 meses Sem conteúdo nenhum Por isso que eu acredito Chegará, sim, mais uma DLC Mais pra frente Essa na qual eu acho Que chegará em junho ou julho Né, pessoal Mas aí teremos que esperar Mais um pouco Pra ver se de fato virá Bom, agora eu vou falar Sobre o FIFA Se você não curte FIFA Não joga FIFA Vocês podem fechar o vídeo Porque agora eu vou falar Sobre uma nova liga Que sim, que pode estar Pintando no FIFA Não uma nova liga Mas uma nova parceria, né, pessoal Se vocês não curtem o FIFA Porque a maioria do público Aqui do canal É de pés Vocês podem parar De assistir o vídeo Mas não esquece De deixar o seu like Quando vocês estiverem saindo Também se inscrever no canal Cara, muito importante Vamos lá Qual a informação que temos, né, pessoal Porque a Konami sim Deu mole E a EA sim Pode garantir A seleção peruana, né, pessoal A licença A parceria Com a liga peruana Sim, pessoal A gente muito especula Se a EA realmente Vai focar No licenciamento Mais profundo Das ligas aqui Da América do Sul, né, pessoal Principalmente depois, é claro Da chegada das licenças da Comebol A Libertadores A Eurocopa Meu Deus, cara A Sul-Americana E também a Recopa Sul-Americana, né, pessoal Bom Como todos nós sabemos, né, pessoal O Peru é um dos países Que mais vendem pés no mundo E é exemplo do Brasil E tendo isso em vista, né, pessoal A EA se aproximou Da Federação Peruana de Futebol E a nota É a seguinte, né, pessoal A nota que eles soltaram Lima, 10 de março Como parte das estratégias De desenvolvimento Da Liga Peruana E do compromisso Com os projetos da FIFA Este 2020 Será a primeira equipe nacional Do Peru Do videogame FIFA 20 Da EA Sports Que nós Ele representará A segunda edição Da Copa da E-Nations Da FIFA 20, né, pessoal Cuja etapa final Será realizada Na Dinamarca Em maio A modalidade de turnê Será a FIFA Ultimate Team Do modo Um contra um Sendo um membro Da seleção O nosso representante Do console PS4 E o outro No console Xbox Assim, devagarzinho A EA vai se infiltrando Em mais um território Pesista, né, pessoal Entretanto, a EA Tem uma filosofia De licenciamento Não se envolve Em nada Que seja muito complicado Posto isso Duvido que Ela se aventure A licenciar Jogadores brasileiros Como faz a Konami Até me pergunto Se ela vai No médio prazo Se interessar De renovação Da licença Da Libertadores Então é realmente Uma coisa Que é de se estranhar Temos algumas equipes Já peruanas Presentes no game Devido a própria Libertadores também Mas assim A Konami está Se aproximando bem mais Da federação peruana Que apesar de ser Um território Que o PES Vende bastante Não é uma liga Que o PES Tem licenciado É uma liga Que o PES Tenta trazer Há muitos anos Licenciadas no game Já umas três versões Que eu vejo Essas especulações Porém nada De chegar Então é bem complicado Realmente vermos Que o PES Não consegue Chegar e ter uma boa relação Com um dos seus principais Consumidores Então a EA Sports É claro Viu isso com os olhos E agora Que tem a licença Das principais ligas Do principal torneio Aliás Sul-americano No game Eles estão se tentando Se aproximar ainda mais Dos países Que aqui habitam Então será que Eles farão o mesmo Com o Brasil Será que eles tentarão Se aproximar mais Da federação brasileira De futebol Irão sim tentar Trazer quem sabe O licenciamento do PES Como eu li pra vocês Eles não costumam Investir em algo Muito complicado Que fará muito trabalho Para ser incluído no game Então eles acabam Por deixar de lado Na maioria das vezes Como é o caso Do licenciamento Dos jogadores Aqui do Brasil Que só quando Não costumam dar Maior atenção Então estaremos Que esperar pra ver O fato é Que eles já estão Muito próximos do Peru Então isso dificulta Ainda mais a chegada Dessa liga Aqui no PES Bom pessoal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Não esqueçam de deixar O seu like Também de se inscrever No canal Vou ficando por aqui O vídeo ficou bem longo Ficou bem legal O cheio de informações Até a próxima E falou